Fala, maravilhosas e maravilhosos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu sou a Angélica Camilo, este canal, Joaninha Camilo, meu Instagram, Joaninha Camilo, vai lá e me segue, se inscreve neste canal, curte, comenta, compartilha, faz tudo, a Aninha vai começar o Quem é mais provável? Eu, a Tianinha e a Angélica. Então, ela tá aí na... Vai ser a pessoa que fala, entendeu? Então vai ser por tudo, então ela vai começar. Perguntinha, acho que tá bom, galera. E aí, gente, quem for mais provável, eu acho que vai danar com travesseiros na cara, bufo. Sem pênis, sem dó. E já vou avisando, que se der com força, vai tomar. Vai tomar mais. Quem é mais provável de ter ciúmes de um do outro com alguém aí? Como assim? É a Tianinha, mulher. É ela que não tá lendo o vídeo, beija. Pera, vai, deixa eu escolher outra, porque não tem só uma, né, tem várias, peraí. Quem é mais provável de brigar por macho? A Tianinha, mulher. É a Tianinha, é a Tianinha. E aí, mulher. Cuidado com o pulso dela. É ela. Não é o meu irmão, não. Quem é mais provável pegar a mulher é você, Angélica. A Angélica. A Angélica, mulher. Eu não me precivo pra pegar a mulher. A Angélica não passa nem longe. Ela pega a mulher. Pega a mulher. Peguei. Quem é mais provável participar de um reality? Todo mundo. Todo mundo. Eu acho que tu e tu. Eu não. A Angélica quer sim. Ela vai pro Big Brother. Vai pro Big Brother, escurei. Ah, o Tim saindo do mar. O Tim saindo assim do mar, gente. Quem é mais provável ficar beba do primeiro na roda de amigos? Angélica. Eu, gente. Angélica. Que eu bebo um copo, você vê. Muito louca. Muito louca. Quem é mais provável abandonar essas amigas pra ir ver o boy? A Tianinha. É Leandro. Não, me tira. Onde achou? Tainá. Tainá. Tainá, responde por mim. Tainá, responde por mim. Tainá, a Tianinha. É você. Viu? É você. É a Tianinha. Quem é mais provável queimar a comida? Eu? A Tianinha que não sabe comer. Acho que eu que não sei. É ela. Eu ainda sei fazer um mistério. Não é queima, como faz. Não, minha filha. É, ele queima lá. Meu piso estolhar. Quem é mais provável de colocar fogo na casa? A Jéssica, aquela... Olha. Olha. Vitória, corra aqui quieto. É isso mesmo. Esse lá de vez é a Vitória. Vitória Vicente, eu nasci dessa lareira aqui. Quem conseguiu foi óbvio. Eu, cara. Ela. Exatamente. Quem é mais provável dar um PT bem babado? A Tianinha, cara, tu se lembra aquele dia? Sempre dá PT. Vixe, tu quer conversar, tu quer parar o brilho? Aquele dia, a beijada ficou desmarriada. Quem é mais provável arrumar um namorado? Vixe, Mariana. Eita, Jélica. É ele. É ele que ele tá cheio de pretendentes. É o Jélica. É o Jélica. Sou bem no ar. Quem é mais provável fugir com o velho rico? Eu lembro. Eu vou me ver. Gente, eu tô louco pelo mili. Babo quer comprar? Não quero mais trabalhar não. Ela viva rodando o condomínio aqui. Eu quero um mili. A fraca com você. Todo dia eu tô na escapatória. Atrás de um mili pra mim. Gente, tem um chinês aqui na esquina. Tá construindo uma casa. Se ele for solteiro. Ei, bicho, tem uma quadra desse porto de dentro da casa do homem. Gente, eu tô louco pelo mili. Inclusive, quem for solteiro aqui, já encaminha aqui. Meu perfil Leandro Barro. Eita, meu Deus. Quem é mais provável ficar uma semana sem tomar banho? A velha, a velha! Viu, foi a velha! Vai velha, vai velha! Se lembra aquele dia, quando faltou água, só tinha água gelada, ela passou três dias sem tomar banho, e nós só tomamos banho na água gelada. Ela sem tomar banho, é ela. É sério isso? É! A Tainá tá aqui. É verdade. É verdade, viu? Foi verdade, velha. Se você bateu, você bateu. Além de fanfiqueira, é mentirosa. Quem é mais provável dar em cima dos amigos da Victoria? A Tia e minha mulher. Ah! Verga, mulher! Eu sou uma merda! Uma merda! Eu sou uma merda! Porque eu dou em cima do povo, mas eu falo, e ela fica calada. Quem é mais provável passar o resto da vida comendo salada de batata frita? Ela, mulher. Quem é mais provável ter mais contatinho? Eita, tá difícil, hein? Não, aí... Não, obrigado! Eu, você! É você sim! É ela sim! Você! Mas você também não fica pra... Ela não fica pra... E nem a Angélica fica pra trás, viu? Olha pra o povo também. É os três. Ó... Quem é mais provável ficar com a Ildis? A Tia Aninha. Eu não. É sim. Eu mesma não, mulher. Você já ficou também. Eu sou prima dela. Você já é prima dela. Vocês estão se entregando? Eu sou prima dela. Foi ela. É ela. Foi ela. É ela. Quem é mais provável fazer xixi na rua? A Tia Aninha. A Tia Aninha. Eu? Se você tiver apertado, você não vai fazer não? Vou, mas eu sou muito tímida. Porque eu, se eu tiver apertado, eu também vou fazer. Não, é todas. Todas tacando. Quem é mais provável fazer barraco em público? Leandro. Sou mesmo? Leandro. Eu sou mesmo. Dependendo da situação, eu faço mesmo. E eu faço a pessoa passar uma vergonha. Quem é mais provável ficar rica? Todas as! Todo mundo! Todo mundo! Todo mundo! Eita! A gente vai virar o Silvio Santos. Quem é mais provável de viajar para encontrar com algum boy? Essa aqui, olha. É ela. Quem é mais provável de sair pelada em público? A Tia Aninha. Ontem eu cheguei lá no quarto. Você tava enroladíssima. É a Tia Aninha. Mulher tão tímida. Quem é mais provável ficar com alguém que não sabe o nome? Tia Aninha. Não fui comer. Tô nem morta. A maioria das vezes. Quem é mais provável ficar com um ex de amiga? Acho que nem um anjo do meu papão, hein? A gente não é disso. Não é? Tem cara disso, gente? Quem é mais provável de ficar mais tenta sem se falar? Eu não sou. Eu não sou. Eu também não. Nós somos ricos, sabe? Depende. Se for um negócio muito chato, aí para real. Quem é mais provável de ficar com ciúme do melhor amigo? Eu sou ciumenta ou não sou? Não, gente. É a Tainá que ela é ciumenta, gente. Eu também. A Tainá é muito ciumenta, gente. Ela é, tipo, extremamente ciumenta. Muito. Foi para ela, gente. Quem é mais provável chorar com filme? A Tainá. E a Angélica também. Ela chora. Eu choro com tudo. Nossa. E a Angélica chorou. A Angélica chorou. Quem é mais provável de ficar na vela no cinema? Eu e a Tia Aninha, moleque. As bestas. É. Quem é mais provável de estar gostando de alguém? A Tia Aninha, todo final de semana, ela gosta muito. Gente, ela criou umas fofinhas tão loucas, moleque. Só Deus. É, meu Deus. Gente, elas fofinhas, tipo assim, hard. Quem é mais provável de chorar bêbado? Ixi, eu e a Tia Aninha um dia até chorou horrível. Eu e a Tia Aninha um dia. 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 A Angélica também uma vez. Ela tava cozinhando. E ela também chorando. Ela começou a chorar. Ai, foi embora. Ai, é verdade. Eu chorei. Chorei mesmo. Ai, é mesmo. Eu e a Tia Aninha aqui na Barona, a gente começou a chorar. A minha filha a Lívia começou a chorar. Ficou até nove horas da manhã chorando. Ai, eu chorei mesmo. Motivos. Só Deus sabe. Mas choramos. Eu tava agradecendo a Deus. É, eu no meu caso, eu estava. Eu já não sei. Eu chorei de emoção, de alegria. Totalmente. Por aquele momento, felicidade. O Gustavo chegou lá embaixo e falou, que isso, tio? Eu não sei. É uma de alegria, Gustavo. Quem é mais provável de morar fora do país? Eu acho que as duas aqui. Todo mundo, né? Todo mundo. Eu não. Não. Eu sou do Brasil, gente. Última pergunta. Última pergunta. Quem é mais provável voltar com o ex? A Tia Aninha. Eu? Não precisa não, gente. É a Tia Aninha. Eu só tive um ex na minha vida. Eu tenho um outro. Gente, nem esse eu tive. Não. Não voltar pra ex. Esse negócio de voltar pra ex, não presta não. Quer passar, eu vou passar. Mas a Tia Aninha, mulher, se dá, vai ficar pastória. Um dia desse, eu peguei ela atendendo ele. Eu estou chocada. Eu estou chocada. Ai, meu Deus, sabe? Chega, gente. Gente, então o vídeo fica por aqui. Um beijo. Amo vocês. Muito obrigada. Se inscreve. Se inscreve. Compartilha. Instagram do Leandro. Tá na tela. Tudo aparece pra vocês seguirem lá. Vem, irmãozona. Beijo. Beijo. Tchau.